Olá, aqui é o canal Lapidando Pedras e Gemas. Hoje nós vamos mostrar como funciona melhor essa bancada de lapidação de catraca. Aqui nós vamos ter os ângulos maiores, de 0 a 90, e aqui os ângulos menores de índex, que seria 96 ângulos aqui, e aqui de 0 a 90. Para entender melhor, quando você tem o diagrama, você vai trabalhar com índex de 96, que seria dessa bancada. Se, por exemplo, você tivesse 101, você já não poderia trabalhar com ela, porque você seria uma quantidade de faceta maior do que o seu índex, que é 96. Nós vamos mostrar nos próximos vídeos como funciona essa lapidação com o diagrama. Aqui nós vamos ter a coroa, que é a parte de cima, e o pavilhão, que é a parte de baixo da gema. O ângulo maior, a gente vai colocar a catraca em 41, e o índex, a gente seria esses 2, 6, 10, 14, e assim até 94. Depois você trabalha o rodízio com 90, e repete a mesma coisa, e vai para 43 e até 88. E assim você vai trabalhando todos os ângulos, e acaba facetando e polindo a sua gema. E aí E aí E aí